Seja para mim o que você quiser Contanto que seja o meu amor Tô indo te buscar, mas eu tô indo a pé Prende teu cabelo porque tá calor Traga na tua essência teu jeito, mulher E nos teus lábios todo teu sabor Mostre nos seus olhos que você me quer E na tua alma todo teu valor Quero toda a calma do teu cafuné Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com defeito, supere os medos seus Vamos levar a vida do jeito que der Pegar a estrada e fazer amor Nós dois de mãos dadas lá em São Tomé Ou no fim de tarde no ar voador Eu quero que seja o que você quiser Se fizer frio eu sou teu edredor Se você cair eu te coloco em pé Vou te ensinar como viver é bom Quero toda a calma do teu cafuné Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com defeito, supere os medos seus Pode abraçar quem tá do lado Dança gostoso agora Olha que dia maravilhoso Abraça quem você ama Abraça na responsa Não perca tempo, é Quero toda a calma do teu cafuné Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com defeito, supere os medos seus Quero toda a calma do teu cafuné Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com defeito, supere os medos seus Muito obrigado Rio de Janeiro Muito obrigado Live Sessions de Ferreiro Tamo junto